Oi, meus amores, eu sou a Jessica Dias e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje de hoje é mais uma compra em sites e o site que volta pra ser aqui no canal é o Pet Love. A gente tá muito calor aqui onde eu tô gravando, hoje tá fazendo um dia muito abafado aqui no Rio Grande do Sul, enfim. Eu comprei uma ração de 10 quilos, tá? Da Primogato Original Premium. Então, eu comprei essa ração de 10 quilos, porque valia mais a pena comprar no site, eu comprei como compra recorrente, né? Eu sempre, pelo cartão de crédito, assim que eu compro, pela compra recorrente, e depois eu tiro lá, né, pra não ficar vindo todo mês. E no final do vídeo vocês vão ver o gatinho, tá? Então, eu vou contar a história um pouquinho desse gatinho. O tigrinho apareceu em casa, né? Em 2018, a minha avó tinha os gatos, dois gatos lá, e ela cuidava dos meus aqui, né? Então, eu na época já tinha o Tom, né? Mas o Tom morava comigo em outra cidade. Então, a gente tá muito calor. E então, eles ficaram que eu não podia levar. E na época, como tinha bastante gato aqui, né, acabaram abandonando. O pessoal tinha esse costume de abandonar aqui em casa, por ter muito gato. O maxilar dele é um pouquinho tortinho, tá? Mas isso acho que não interfere muito. Eu tento deixar a ração, as coisinhas bem cortadinhas, bem pequenininhas, pra ele poder comer, né? O nome dele a gente colocou de tigrinho, porque ele é da mesma pelagem do Tom, né? Pra quem conhece o meu gato Tom, ele é tigrado, só que ele não é peludo. Ele é mais pelinho, mais ralinho, né? Os chamados vira-latas. Então, e daí agora, eu acho que estamos em 2023, né? Imagina. Faz uns 5 anos, vai fazer mais ou menos, que ele está aqui, né, em casa, morando. E o Tom se dá bem com ele, tá? Só não deixa muito chegar perto, porque como o Tom é vacinado, cheio de coisa dentro de casa, pra não pegar nada, né? Mas o tigrinho, ele começou a deixar a gente pegar. Eu já chegava mais perto dele, eu e a avó. Mas como a gente deixou a gente chegar mais perto de todos os outros pessoal aqui em casa, mais ou menos um ano passado, em 2022, final de 2021, em 2022. Gente, dá remédio de vermes, né? O fermiguno, eu acho que é um sintetismo assim, remédio de pulga, dá carinho, ele fica de barriga pra cima, ele não incomoda. Ele é um gato bem carinhoso, a gente chama ele de tigrinho, ou chama de... ele já vem rápido, ele sabe quem é ele, ele já sabe por nome. Então, ele não incomoda, né? Então ele é bem, ele já sabe, né, a gente dá ração de manhã, ração de tarde e ração de noite. A gente não deixa ali esse poço, né, a gente só bota e deixa água, porque senão vem os outros gatos pra comer. Então a gente já sabe, ele já pede aqui pra deixar pra ele. E é um gato muito querido. Então, e ele se dá bem com o Tom também, então o Tom gosta de brincar, ele já não gosta muito de brincar, mas eles ficam juntos ali perto e tal. Só tem cuidado pra não deixar ele, tipo, arranhar essas coisas, né? Porque como o tigrinho a gente nunca levou no veterinário, não sabe se tem alguma doença e tal. E é gato do pátio, ele já rua, anda por tudo, né? Pra não pegar, como não tem condições de estar levando no veterinário, porque a gente já levou uma vez do Tom. E o Tom já é criado de casa, já manda gastrar, né? Ele já não é castrado. Então, pra ter um gato, hoje em dia, é bem caro, tá, gente? E eu gasto muito, muito com Tom. E o tigrinho, eu comprei essa ração de 10kg pra durar e ficar mais, ao invés de ir a granel, né? Que eu tava comprando e não durava quase nada e acabava saindo mais caro. E era isso o meu review, alguma coisa assim, do Pet Love. Por enquanto, eu tô adorando a Pet Love, não tive nenhum problema. E é isso. A ração que eu comprei, levou menos de uma semana, né? Eu comprei agora em março e levou menos de uma semana pra vir, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Além de se inscrever nas redes sociais. Um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto